Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, saudações ao Bispo Alberto II, saudações a toda a família universal, aos membros, obreiros, aos mais de 500 mil membros que não se curvaram O meu nome é Pedro Alberto Mabote, eu sou pastora auxiliar da Igreja Universal Eu conheci o trabalho da Igreja Universal no ano de 2007, isto ainda é Moçambique, em Maputo, na Igreja de Mafalá Foi lá onde eu recebi um convite da minha irmã e havendo aceitado o convite, eu conheci o trabalho da Igreja Ao permanecer na Igreja eu tive um encontro com Deus, conheci Jesus E aí nós fomos chamados para fazer a obra como obreiro E fazendo a obra como obreiro, nós fomos chamados então para fazer a obra como pastor Eu comecei a obra de Deus como pastor em Moçambique no ano de 2016 Na Catedral lá do Cenáculo Maior, foi onde eu comecei a exercer o trabalho de pastor Estando lá em Moçambique, a primeira igreja para onde eu fui foi a Igreja do Mafalá Lá na Igreja do Mafalá eu permaneci durante três meses Foi lá onde nós começamos, foi aquela primeira experiência, primeira igreja, primeiras dificuldades Mas enfim, nós os pastores sabemos que essa é a vida que nos cabe como pastor E o pastor ele tem que estar preparado para essas que são as dificuldades O pastor ele tem que se enquadrar ao lugar Estando lá eu recebi a missão de ir pela primeira vez Sair da capital para uma província que foi a província de Manica Da Igreja do Manica e fui para a cidade de Ximui A cidade de Ximui eu fui para a Igreja do Piloto A Igreja do Piloto onde tivemos também novas experiências Uma aldeia distante, aonde estivemos lá a ajudar aqueles que tinham o desejo de conhecer o Senhor Jesus Foi lá na cidade de Ximui aonde Deus nos chamou E nós recebemos essa missão missionária de então vir para Angola Chegando cá em Angola, nós ficamos durante um mês na Igreja do Alvalade Saindo da Igreja do Alvalade, então nós fomos para a Igreja do Quilamba Foi ali na centralidade do Quilamba onde nós permanecemos durante dois anos Foi ali na centralidade do Quilamba, em meio ao trabalho, aonde veio essa rebelião Esse problema que arrebentou e se levantou na Igreja Em meio a toda essa rebelião, nós não nos roubamos, permanecemos tudo Estando ainda ali dentro da centralidade do Quilamba, eu fui para a Igreja do Muculangola Foi na altura que, além da rebelião, nós estávamos também na pandemia Ainda o trabalho não era tão aberto como é agora Nós tínhamos que bater de casa em casa, fazendo os batismos, fazendo as visitas, fazendo os núcleos no lar A Igreja atual onde nós nos encontramos, que é a Igreja do Zango Aqui na Igreja do Zango, é onde nós nos encontramos agora É onde temos dedicado toda a força, é onde temos dedicado a nossa vida A pandemia veio, a rebelião veio Mas o verdadeiro pastor, como a Bíblia fala, dá vida pelas ofertas E é lá onde nós estamos dando vida É lá onde nós estamos ajudando o povo, nos batismos, nas casas de orações Então, se você se perguntava por onde anda o pastor Pedro Mabote Olha, o pastor Pedro Mabote está aqui, firme e na fé Não nos curvamos e nem nos curvaremos à rebelião Então, permaneça firme Do mesmo jeito que nós estamos firmes O meu prazer é que a senhora continue firme O meu prazer é que a senhora olhe para frente A senhora não olhe, nem entre na história de ninguém Permaneça firme Não se curva à rebelião Olhe para Deus e olhe para Jesus acima de tudo Que Deus abençoe a todos de forma rica e abundantemente Em nome de Jesus Eu tenho um chamado Eu tenho um chamado Eu tenho um chamado O evangelho anuncia E eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim, não Eu tenho um chamado Eu tenho um chamado Eu tenho um chamado